Que os jogos comecem! E que a flecha sortuda encontre seu alvo! Valente se passa na Escócia. É um lugar mágico, cheio de lendas muito antigas. E ótimo pra contar uma história. Eu apresento meu único filho. Derrotou uma armada inteira só com uma mão. Só com uma mão. Merida é nossa heroína adolescente. Ela é uma menina maravilhosa e no tanto quanto briguenta. Tá com fome, Angus? Ela puxou ao pai dela. Fergus é o rei, mas é tão selvagem quanto a filha. Fergus. A rainha Eleanor é muito correta e muito disciplinadora. Juntos eles formam a monarquia suprema. Merida tem três irmãozinhos, trigêmeos idênticos. Estão constantemente fazendo travessuras e outras coisas de meninos. Os três lordes têm três filhos e estão todos competindo pela mão de Merida. Mas nenhum deles é bom. Ai, que atraente. Quando assistir Valente, você vai ter muitos momentos de aventura, ação e comédia que vão fazer você rir sem parar. Pela fazer princesa. Disso quer não nada. O quê? E tem um pouco de tudo, incluindo a dose certa de magia para causar problemas. Eu quero um feitiço que mude o meu destino. Como se pensa em animação, se pensa na Pixar e na Disney. Vai ser uma viagem fantástica. Vai ser uma viagem fantástica.